Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, há algum tempo atrás eu já tinha falado com vocês que na primeira oportunidade que a gente tivesse feito trazendo para vocês um tutorial exclusivo, mais um presetzinho lá, para vocês instalarem o recheio no Farm Simulator, tá? Procedimento serve para o FS19 e para o FS22 também, tá? No caso aqui eu vou usar o FS22, prestem muito bem atenção, vai deixando o like de vocês pessoal, que isso é muito importante, porque tutoriais futuros vão vir, ok? Pessoal, primeiro passo, a gente vai acessar a internet, vamos entrar aqui diretão, aqui ó, site do reshade.me, já tá até aqui ó, vocês vão digitar isso aqui, eu vou deixar para vocês lá embaixo, o site do site lá ó, reshade.me, feito isso vocês vão vir aqui ó, reshader, espera ele abrir, ó, abriu essa interface aqui, uma verdadeira, o que eu faço agora? Rolo o mouse para baixo, tá aqui ó, a última versão lançada no dia 18 de julho, tá? Então vocês vão clicar aqui, vou fazer o download para vocês verem, clica aqui, olha lá, baixou, vocês vão vir aqui ó, mostrar na pasta, para vocês saberem onde é que ele está, beleza ó, clica ó, mostrar na pasta, a gente vai ver que ele vai estar aqui, tá? Eu já tenho o meu aqui, eu vou usar o instalador de baixo que é o mesmo ó, 5.3, vocês vão clicar, vão executar ele ó, quando ele executar ele vai abrir essa página aqui, tá? Vocês vão vir em Browser, vão procurar o jogo de vocês, aonde o jogo de vocês vai estar instalado? O meu está no SSD, então vocês vão voltar aqui, ó, vocês vão vir no SSD, na pasta arquivo X86, Farm Simulator 22, né, X64 e vão selecionar ele aqui ó, Farm Simulator 22, tá ok? É, feito isso pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, ele vai instalar, abrir, né, ele já vai estar fazendo a instalação normal aqui ó, vocês vão clicar neste, ele vai fazer vocês, vocês vão colocar sim, tá? Vai aparecer essas opções aqui, tá? Clica com o Direct 10, 11 e 12, Next, no meu caso eu já tenho uma versão instalada, se vocês vão instalar a primeira vez, clica em Uninstall, se vocês foram atualizar, pessoal, é importante também esse tutorial serve para atualizar o recheio, tá? Vamos por direto, vai aparecer para vocês lá em cima que tem versão nova, vocês vão fazer o mesmo procedimento, só que se for para atualizar, vocês vão clicar aqui, se for para instalar a primeira vez, vocês clicam aqui, ok? No meu caso eu vou mostrar como é que eu vou estar atualizando, vai ser a mesma coisa, ó, vou clicar aqui, é, clica em Browser de novo, que aqui é aonde é que ele vai estar instalado aqui, ó, tudo certinho, ó, abrir, ó, aliás, fecha aqui, clica em Nest, ó, aqui no caso aqui, vocês marcam, no caso eu vou deixar marcado só assim, fica no critério de vocês, se vocês quiserem marcar todos os filtros, ó, Nest, ó, ele tá fazendo o download, aí ó, a instalação concluída, feito isso, vocês podem clicar Finish. Segundo passo, pessoal, volta para a área de trabalho, vocês vão lá na pasta raiz do jogo de vocês, ó, SSD, X64, Farm Simulator 22, aqui dentro, vocês vão clicar com o botão direito, vão fazer uma nova pasta, tá? Feita essa nova pasta, vocês vão nomear ela como preset, tá? Aí depois de nomeado, eu vou deixar o presetzinho lá embaixo, vocês vão baixar o preset que eu vou deixar pra vocês e vai jogar aqui dentro. Jogou aqui dentro, é só esperar, tá ok? Feito isso, depois de jogar do preset aqui dentro, vocês podem fechar, ok? Vocês vão abrir o jogo de vocês, o meu eu abro assim, porque o meu não é da Steam, tá? O meu jogo foi comprar direto da Giants, então eu não uso a Steam. Aguardem o jogo abrir, tá? Já, já a gente está de volta. Bom, pessoal, já estamos de volta, como vocês podem ver, a gente já está dentro do jogo, tá? Quando vocês instalarem ele, ele vai aparecer aquela coisa, aquele, ele, aquela logo lá dele, vai aparecer aqui, ó, que já está instalado, vocês vão apertar o botão Home, tá? Deixa eu tirar aqui meu SMI, o meu, o MSI pra vocês entenderem. Feito isso, pessoal, o passo é o seguinte, tá? Deixa eu só conferir aqui pra ver se é mesmo, Active Top. Vocês vão clicar em mais, se eu não me engano, acho que é mais mesmo, tem um lugar clicar aqui, ó, que vocês vão, é, vocês vão, vocês vão puxar a pasta de vocês aonde o preset está instalado, ok? Então aqui no caso, o meu já está instalado aqui, ó, é, vocês vão vir aqui, ó, vai estar a pasta nome aqui, vocês vão pegar e puxar o preset, tá? Ok? Vocês vão guiar os presets de vocês pra onde eles estão, já estão instalados, tá? Ok? A partir desse momento, vocês vão ter jogado o preset lá dentro, ela já vai aparecer aqui pra vocês, ó, aí, ó, aderendo em um preset, a partir do momento que ele já estiver aqui, vocês vão clicar e vai aparecer aqui, ó, a pasta, aí, ó, aonde está os presets meus, que eu falei pra vocês fazerem a pasta aqui, ó, onde é que ela está, ó, ó, ela já está aqui, ó, vocês já vão clicar, o preset que eu vou deixar pra vocês disponível é o da Farm Central Sul, tá? Que o pessoal sempre gosta, pra ele ser um pouco mais escuro, então, vou estar deixando pra vocês o preset da FCS, pra vocês lá embaixo, já tem algum tempo que ele foi liberado e o pessoal não tem, não é aquele aqui, ó, muitas pessoas não tem ele e o pessoal sempre procura, então, eu vou deixar pra vocês, é, lá embaixo, tá? Segundo passo, pessoal, tem alguns comandos aqui, ó, que é bom vocês saberem, tá? Aqui, ó, se vocês virem em setting, aqui vocês conseguem colocar, é, pra ligar e pra desligar, tá? Ó, desligado e o preset ligado, tá? Então, aqui vocês conseguem colocar os comandos que vocês quiserem, pra o recheio de ligar e desligar, tá ok, ó, vocês conseguem vir aqui, ó, clicando com o botão end aqui, ó, vocês conseguem configurar ele pra ligar e desligar. Vamos ver dentro do jogo agora como é que ficou, tá ok? Não saiam do vídeo que a gente vai entrar no jogo agora. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente já está dentro do jogo, tá? Eu, aquela hora eu falei com vocês lá sobre a questão dos botões, ó, é, vocês já clicam no botão home, deixa eu tirar aqui de novo aqui o MSI pra vocês entenderem. Clicando no botão home, pessoal, vocês vêm aqui em ADD setting, vocês estão vendo que aqui, ó, onde tem o settings aqui, ó, é onde vocês vão, ligar e desligar o efeito do recheio, tá? Então, se vocês clicarem aqui, ó, no end, como eu coloquei no meu, ó, veja que ele vai carregar e vai desligar, ó, desligou e ligou, tá? Então, o end, no meu caso, aqui tá ligando e desligando, depois aqui vocês configuram do jeito que vocês querem, tá? Vocês vão colocar o botão pra desligar, pra ligar da forma que vocês quiserem. Eu vou fazer com outro preset aqui, que esse aqui eu não posso tá liberando pra vocês, pessoal, que é um preset VIP, mas, de qualquer forma, vou tá fazendo com esse aqui pra vocês verem a diferença que dá, é, quando o preset tá ligado e quando o preset está desligado, tá? Ok? Ó, ligado, apertei no end, carregou, ligou, olha aí, ó, olha a diferença quando o preset está ligado e eu vou clicar no end do teclado de novo, desligado, ou seja, imagem do Farm Simulator normal, tá ok? Pessoal, é muito grande a diferença, aqui tá o gráfico do jogo normal, sem reshader, sem nada. Cliquei no end, ele vai carregar normal a barra, tá? E vai ligar o reshader, tá ok? Fica no critério de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Assim que for tendo mais presets aí, eu vou liberar pra vocês, tá? Lembrando, pessoal, eu cometi um erro, eu vou tá liberando um preset também de um amigo da gente, tá? Vou tá liberando um preset de um amigo da gente, eu vou deixar os créditos lá pra ele, porque o preset é dele, tá ok? É, eu vou, não vou, não me recordo agora o nome dele, a gente até conversou numa live, eu vou deixar lá pra vocês, não percam, assistam todo o vídeo, compartilhem o tutorial com toda a comunidade, porque isso aí vai ajudar bastante. Fiquem com Deus e até a próxima! Fui!